Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, como eu disse no vídeo passado aí, eu acho que deve estar subindo os dois juntos, ou bem próximos, a gente está com equipamento novo aqui no canal, tá? É um ThinkPadzinho, um Lenovo bem antigo, tá? Mas bom, o que eu vou fazer hoje pra vocês, é o que eu vejo muito pessoal reclamar, pedir ajuda, ficar desesperado aí na internet, tá? Que é o seguinte, Ah, Luciano, pô, eu fui lá, eu tinha um Windows, né? Daí eu saliu o Linux, ele ficou com o Groob, né? Não, ao contrário, o cara colocou o Linux e depois pôs o Windows por cima, então ele perdeu aquele menuzinho que começa pra você selecionar aquilo, nesse caso, no nosso caso aqui hoje, vai chamar Groob, é o Groob que está sendo usado. Por que eu estou falando Groob também, pra quem entende um pouco mais aí? Porque tem algumas distros, algumas distribuições Linux que não usam Groob, que usam Lilo. Mas, aí é outro caso, tá? Hoje eu vou falar sobre o Groob. Como recuperar o Groob, caso você tenha colocado um Linux e depois, né? Posteriormente a instalação do Linux, tenha feito a instalação do Windows por cima. Então o que acontece? O Windows vai sobrescrever a MBR ali, se for, enfim. Vai sobrescrever a parte do HD que está responsável pelo boot. Então, quando você reiniciar a máquina, não vai aparecer nada, simplesmente vai botar o Windows e fim de conversa. Então, como recupera isso? É bem fácil, é bem simples, de um certo ponto de vista. Se você já colocou o Linux, já colocou o Windows, deixou as partições intactas, que é o mais difícil de se fazer, tá? É fácil, é simples. Caso você, não tenha sido você que tenha feito isso, é um pouco mais complicado. Então eu vou dar primeiro uma intrusinha rapidão, rapidão, sobre o que tem que ser feito. E depois já vou mostrar fazendo. Porque como esse vídeo eu já imagino que quem chegou nesse ponto teve esse erro aqui, o que está para trás vai ser fácil de fazer. Eu posso só falar. Se for o caso e não souber, no canal tem vídeo sobre tudo isso que precisa ser feito. Primeira coisa. Vocês vão precisar de uma pendrive com um Linux bootável. De preferência, de preferência não. Obrigatoriamente, na maneira que eu vou ensinar, da maneira que eu estou mostrando aqui para vocês hoje, um Linux que tenha um Live CD, tá? No meu caso aqui, dessa máquina, eu coloquei o Kali. E depois disso, depois do Kali, eu coloquei o Windows 10. Então, eu perdi o Groob, né? O Groob lá desapareceu, não funciona mais. Ele bota direto no Windows, tá? Eu vou usar o próprio, a própria pendrive bootável com a imagem do próprio Kali, do Kali, Linux. Porque ela tem um Live CD. Mas, por exemplo, ô, Luciano, eu não sei qual que tem. Kali tem, Ubuntu tem. Se não me engano, não tenho certeza disso, eu acho que o Debian também tem. E, no caso, inclusive, desses três Linux, os três são baseados em Debian, tá? Por isso que os três usam Groob. Não por isso, mas os três também usam Groob. Então, o procedimento que eu vou mostrar vai funcionar, teoricamente, para qualquer Linux que use Groob, tá? Eu não sei se você pegar, por exemplo, um Slackware da vida. O próprio Slackware usa o Lilo. Se você tiver com o Slackware instalado, põe-nos por cima e tentar instalar o Groob, se ele vai funcionar. Eu não fiz esse tipo de teste. Se vocês querem ver isso aí, deixem nos comentários aí que eu posso providenciar esse tipo de teste para vocês, com relação a um Linux com um Lilo, que você está pondo o Groob por cima, se ele vai funcionar. Então, bom, com a pendrive do bootável de um Linux, que tem a opção de Live CD, né? O que a gente vai fazer? A gente vai bootar ele diretamente no Linux, tá? Então, como a máquina é um pouco antiga, o disco aqui é magnético, a pendrive USB 2.0, eu vou pular essa parte para vocês, vou mostrar já com a pendrive bootável, bootada, tá? Então, vamos lá que eu já vou mostrar para vocês aqui como é que vai ser feito esse procedimento. Bom, galera, eu disse que eu ia mostrar para vocês bootado, mas eu não vou mostrar não, porque essa máquina aqui eu achei bem legal a maneira como ela entra no setup da BIOS, então eu quero mostrar para vocês como é que faz isso, tá? Eu vou tentar não aparecer, porque se eu vir para o computador eu fico na frente de vocês, viu? Mas eu vou tentar mostrar o equipamento mais do que tudo nesse vídeo. Então, vamos lá. Para você entrar no setup dela, você vai ligar a máquina, vai esperar aparecer uma coisa na tela, ele tem um botãozinho azul aqui, tá? Eu vou ficar apertando ele aqui, e agora ele vai me pedir o que eu quero. Então, eu vou dar um F12 aqui, que seria o boot temporário, né? Que eu quero temporariamente bootar, tá? Embora essa é a minha ordem de boot, seria já bootado a pendrive, eu vou selecionar ela para bootar aqui, e agora eu vou esperar carregar. Bom, como vai demorar... Ah, não, perfeito, aqui, melhor. Então, como eu já dito para vocês, olha só. Temos aqui o live, a MD64, o live, o live com failsafe, com forensic mode, um live USB com persistência e persistência criptada. Bom, ou seja, instalar, instalação gráfica, instalação com sintetizador de voz, enfim. Então, o que nós queremos aqui é um live. Eu não preciso de muita coisa, não. Eu só preciso que esteja live, que ele boot um Linux para mim aqui, para eu ter acesso a um terminal, que é basicamente o que eu vou precisar para poder fazer esse procedimento aqui, tá? Então, deixa ele terminar de ligar aí. Se ficar muito lindo, eu já corto o vídeo. Bom, pessoal, o fato é o seguinte. O HD, quando você está no seu operacional, ele separa um pedacinho dele para poder falar, deixar as informações de boot. Onde vai bootar, qual parte são que está o... A parte do seu operacional que você tem que começar a iniciar, né? Para poder ele começar a funcionar, tá? E cada seu operacional, obviamente, tem um diferente. Sendo assim, o que acontece é que quando você está com o Linux instalado, ele vai instalar o group, tá? Mesmo que seja só o Linux na máquina, ele instala o group assim mesmo, para gerenciar, porque quando você, por exemplo, um dos motivos, você atualiza o kernel, ele vai mostrar todos os kernels que você tem. Caso que você atualizou ali, dê algum problema, você possa botar para o antigo e corrigir o erro. E mil motivos diferentes, né? Como o modo seguro, enfim. E o Windows faz a mesma coisa. Só que do Windows, como eles pressupõem que você usa o Windows, só vai usar o Windows e querem que você use só o Windows, eles não têm aquele menu de escolha. Você simplesmente vai botar o Windows e pronto. Então, o Windows tem, assim, o seu sistema de arranque, né? O seu sistema de boot. Só que o que acontece é que é só para ele. É meio egoístão mesmo da ideia, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui no caso, que eu coloquei o kernel, estava funcionando com o group, depois pus o Windows por cima em outra partição. Então, as duas partições, os sistemas operacionais estão intactas. O que eu vou fazer agora é voltar o controle desse início aí do computador, desse arranque aí, desse boot dele aí, que está com o Windows, eu vou voltar ele para o Linux, aliás, para o group. E o group vai poder selecionar os dois sistemas operacionais. Então, é mais ou menos isso que a gente tem que fazer, tá? Bom, vamos lá, gerenci. Vocês podem ter percebido aí que eu não estou rodando o Kali, né? Como eu disse. Eu tive um probleminha com ele aí para poder fazer funcionar o Live CD, né? Estava no loop na hora de iniciar ali. Eu não estou com pretensão de mexer com isso agora. Não é nosso foco aqui. Nosso foco aqui é outro, né? Bom, vocês viram aí que eu estou rodando o Ubuntu, é o Live CD também, tá? Só gravei a imagem do Ubuntu na pendrive, iniciei ela e ele pergunta se eu quero testar ou instalar. Põe em teste, ele vai abrir o Ubuntu normal. Eu já abri o terminal aqui, tá? Eu vou passar de vez em quando na frente da câmera aqui para poder escrever os comandos que nós temos que fazer. Mas eu também vou pôr os comandos na tela para ficar fácil de vocês verem, tá? Nós temos que fazer alguns comandinhos aqui para poder a gente recuperar esse nosso group aí, né? Então, o primeiro comando é o seguinte. Eu vou dar um sudo-su aqui para não ter que ficar fazendo sudo toda hora, sudo, sudo, sudo toda hora. É chato pra caramba. Então, eu estou rodando como root aqui, tá? O primeiro é o fdisk-l, tá? Ele vai rodar aqui. Vocês vão ter que procurar. Deixando a coisa que ele escreveu, uma coisa é parecida com isso aqui, ó. Disque, alguma coisa e tal. Como assim procurar isso em alguma coisa? Você tem que procurar o seu HD, onde estão essas partições. Como eu tenho aqui várias coisas, por exemplo, isso aqui é um cartão de memória que está ligado no controle ou sempre fica ligado. Isso aqui é a pendrive que eu usei para botar o próprio Linux. Eu não sei o que quer dizer que para cima, eu olhei para cima e tem uma pancara de coisa aí que eu não faço nem ideia do que seja, tá? Bom, mas eu sei que esse aqui é o meu HD. Eu sei que esse aqui é o meu HD pelo tamanho dele, tá? Então, ou seja, são 320GB. Eu tenho aqui 198, é o meu HD que está aqui. Depois disso, de identificar o meu HD, eu quero identificar qual é a partição que eu tenho em Linux também, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui a partição SDA3, que é o meu Linux. Por que eu sei? Por causa do tipo que está aqui. Então, se o tipo é Linux, é exatamente o que eu preciso, tá? Inclusive, só para comparação, essa daqui é a do Windows, né? Então, eu tenho aqui também um tamanho grande com NTFS ou XFAT, que seja. E acima, 500MB com NTFS ou XFAT, é aquela partição que o Windows cria quando ele instala e tudo mais. Então, bom, eu sei que é SDA3, né? O que eu vou fazer aqui agora é Mount menos... Opa! Opa! Mount menos T É XT4 É XT4 porque eu sei que a minha partição Linux é XT4, tá? Se você instalou o seu Linux e outro tipo de formatear de partição aí, vocês vão ter que mudar isso aí. Mas, via de regra, o Linux é compadre uma e a maioria das soluções que eu conheço como a XT4. Então, basicamente, a gente vai por aí. Aí eu vou colocar aqui em MNT, onde eu quero que monta, e vou pular o devsda3, que é a minha partição do Linux, tá? Essa pasta em MNT vai ser criada aí pra... Quando você faz o boot no Live CD, beleza? Eu vou dar um Enter aqui. É, perdão, pessoal. Eu só inverti aqui as pastas, tá? Na verdade, o comando é Mount menos T é XT4, que é o tipo. A partição que você vai montar, que é o devsda3 na pasta em MNT, tá? Eu só inverti ali o... Olha nos tratores ali. E alterou dessa vez o viaduto. Bom, vamos lá. Depois que eu montei essa partição, eu tenho que fazer alguns outros comandinhos aqui parecidos com ele. Então, vamos lá. Eu vou dar um Mount menos O bind menos T proc barra proc espaço MNT barra proc, tá? Eu vou pôr todos os comandos aí na tela. Na tela e na descrição. Vocês vão ver qual é o comando que eu tô dando e na descrição pode copiar se precisar, tá? Dei aí uma... Opa Mount menos O bind sys opa sys mnt sys dá outro enter aí aqui no final eu vou usar outro aqui que é o Mount menos O bind dev e mnt dev e ainda tem mais um aqui que é o pts fim barra dev barra pts teoricamente tá pronto, tá? É... Agora a gente vai usar um outro comando. Vou dar um ch root naquela barra mnt vocês vão ver que vai mudar aqui, né? Ficou vermelhinho agora, tá? E agora é a parte fácil grub traço install aí vou dar um dev sda aqui eu não especifico partição, tá? Aqui eu só especifico qual disco que é vou dar um enter aqui vamos ver que ele vai responder agora tá instalando aí o grub, tá? vamos esperar um pouquinho pra ele terminar de instalar tá olha só instalação terminada é... tá em espanhol só tô lendo, tá pessoal? no português tá errado, não não se notificou nenhum erro, tá? não se notificou nenhum erro beleza daqui eu vou dar um exit que eu tô no ch root, né? vou botar pro... 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 pro Linux que eu tava press live e vou dar um reboot ah... nesse momento já pode tirar a pendrive já vou tirar aqui embora não vai fazer diferença porque eu não tô dando boot na ordem primária dela e eu vou fazer um timelapse aí pra vocês verem reiniciar aqui eles controlam um pouquinho devagar um pouquinho devagar demais pro meu gosto, inclusive mas é isso aí e já voltamos aí quando terminar de reiniciar o nosso group nosso... nosso group bom pessoal, vocês viram aí eu meio que forcei pra desligar aquele Ubuntu ali depois que vocês ligam eu só liguei a máquina de novo já apareceu o group aí é realmente não mostrei ela botando direto no... no Windows e tudo mais mas eu acho que são umas coisas meio desnecessárias a gente ficar mostrando demais a gente perde tempo aí de vídeo mostrando isso aí né? sem sentido sem motivo vocês vão ter que confiar em mim né? se vocês estão pegando conselho pra arrumar computador eu tenho que confiar no que eu digo mas não tava tava botando direto no Windows como normal como normalmente, tá? é... terminou de botar o Linux aí no nosso caso o Kali eu quero ver se eu faço alguns experimentos com o Kali pra vocês aí é... tô testando ainda pra ver se vai funcionar as coisas tudo dá certinho né? num ambiente real não vai ser um ambiente controlado mas real entre aspas eu vou testar na minha própria rede com meus próprios computadores com meus próprios usuários de o que que seja é... enfim é... é um ambiente real mas eu tô controlando ele estou usando só no que é meu não tô usando atacando nem fazendo nada muito errado com ninguém viu pessoal? bom vocês perceberam também que não tinha a entrada do Windows ali né? eu tô enrolando aqui falando com vocês pra esperar ele terminar de iniciar pra mostrar pra vocês como colocar a entrada do Windows e pra falar a verdade até podemos dar uma medida editadazinha básica ali naquele naquele menu do do Groob né? pra poder embora eu tenha o vídeo explicando só como é que faz essa edição do Groob aí aqui eu vou ser bem rapidão já que nós temos um vídeo pra explicar isso aí é... como é que faz essa edição olha só vocês podem ver que pra quem já usou Kali e etc e tal eu tô com Kali KDE não tô com Kali Gnome pra começar segunda coisa já tem alguma coisa modificada já pus o uso para as coisas que eu mais uso aqui embaixo é... lembrando a gente tá rodando como um root né? então eu vou vir aqui num... Groob traço up opa tá ao contrário update traço groob eu vou dar esse comandinho aqui teoricamente depois de fazer isso aqui ele deve aparecer a entrada do Windows lá no nosso Groob tá? a... como é que a gente vai saber fazer... como é que se funcionou se não apareceu o Windows etc e tal pra começar ele falou aqui ó encontrou o Windows 10 no SDA1 terminou bom a galera a... a bateria da câmera tinha acabado aqui então eu tive que parar a gravação voltei aqui agora tá? bom update traço grupo tá? aí ele vai mostrar pra gente aqui o que? é... primeira coisa importante é... ele achou os senhores operacionais e aqui ó found Windows 10 on dev SDA1 então ele também achou o Windows 10 já... que era o nosso problema que não tinha o Windows 10 ali agora ele vai ter tá? é... a gente pode confirmar opa a gente pode confirmar inclusive já fazer aquela edição que eu disse é o seguinte vou usar um nano como editor barra boot barra grub bar... ai perdão grub.cfg dou um enter aqui e vou abaixar aqui pessoal olha só é... aqui mais ou menos ah... deixa eu achar aqui primeira entrada menu entry aqui Kali Kali Genilinux né? eu vou tirar aqui tudo deixa eu só Kali como eu sempre gosto de fazer se eu continuar baixando aqui eu vou ter as opções avançadas eu vou colocar aqui em português como eu gosto opa é que eu fiz besteira aqui pessoal não sei o que eu apaguei não tinha visto lá direito porque como eu tô mexendo de lado no teclado que eu não tenho costume e ele é um pouco diferente aqui pelo tamanho dele é um pouquinho complicado aqui é porque eu tenho uma tecla em cima das setinhas aqui que me atrapalha bastante ah... o Kali tá aqui como eu tinha dito aqui eu vou ter as... opções avançadas eu tô indo bem rápido isso aqui pessoal porque eu já tenho um vídeo sobre isso no canal tá? então eu não vou sair explicando muita coisa nem nada não tá? e beleza aqui tá nosso Windows 10 eu vou só dar uma dica aqui fazer como eu fiz no outro vídeo também Windows 10 vou salvar já tá modificado só que como eu quero copiar aquela parte lá quem não sabe porque logo vai descobrir eu vou abrir pelo carwrite em vez de usar o nano é só mudar o comando lá e tirar o nano pelo carwrite ah... ele vai tá por aqui então eu pego da chave dá um ctrl x aqui agora eu vou lá em cima opções avançadas cara tá aqui fechou a chave dá um ctrl v e beleza vou dar um ctrl essa aqui pra salvar vou fechar aqui e agora eu vou dar um reboot pra mostrar pra vocês que o nosso group ficou perfeitamente bonito como a gente queria falar a verdade eu até fiz errado eu queria colocar o Windows primeiro na hora de reboot ali mas não tem problema não tá aqui olha só vai começar o group aí olha só então Kali Windows 10 e opções avançadas vocês já viram o Kali iniciar eu vou iniciar o Windows 10 só pra vocês verem que funciona perfeitamente bem então nosso trabalho de hoje tá feito tá aí nosso group atualizado nosso group resolvido e o problema a situação não é tão difícil de se fazer vocês viram que é basicamente fácil só que é um procedimento que leva um pouco de tempo de preparação como eu disse a gente já tinha a pendrive preparada pra poder usar pra falar a verdade tinha Kali mas eu tô aqui pelo Ubuntu pelo programa que eu expliquei pra vocês botei com LiveCD rodei aqueles poucos comandinhos ali tá só a única outra dificuldade era achar qual partição tava seu Linux que também não é lá tão difícil visto a maneira que eu fiz aqui vocês podem ver que foi bem tranquilo tomar cuidado só pra ver se vocês não tão pegando a swap em vez da própria partição do Linux tá e de final rodar os comandos todos ali e se quiser editar o group editar o group nós temos um vídeo específico pra edição de group aí no canal também então tá fácil tá bonito né eu espero ter ajudado vocês galerinha e até a próxima se inscreva no canal e ative o sininho de notificação se você gostou do vídeo deixa um like se não gostou deixa um dislike tem alguma dúvida ou sugestão pode deixar um comentário pra gente não se esqueça de verificar as nossas redes sociais e também o nosso site temos todos os conteúdos disponibilizados em PDF para download download